. Chapéus pra lana, hot e produtos sensuais. Taurus Rodel, o pioneiro pizzas, o Donto Clinic, apresentam mais uma cobertura da TV em Taiatuba. Eu esmarrei no seu olhar, trofecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua. Vem aí de 6 a 15 de setembro, Rodeio Itu 2018, comemorando 12 anos. Dia 6, festa das patroas com Mayara e Maraíza e Marília Mendonça. Vou comprar esse bar, não é papo de bêbado, nem papo furado. Põe aí seu preço, quanto for eu pago, cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado. Não pisa que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Dia 7, Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que te faz esquecer todas as outras. Foi mais, não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número 1 da minha vida. Dia 8, Wesley, Safadão e Anitta. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado. Dia 14, Alok e Matheus e Cauã. Fim do que te envio no nome. Descine aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pensa e vem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Dia 15, Gustavo Lima e Denis DJ. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Corra comprar seu ingresso. Informações www.rodeioitu.com.br Oferecimento TV Indaiatuba Parceiro Oficial do Rodeio Itu 2018 Apoio Pizzas do Romeu Helena Lanches Elegance Semi Joias E Garrans Bar de Shop Comemora Comemora